Olá, tribo! Bem-vindos ao Redken Lab. O meu nome é Fábio Blue e sou Redken Artist. O meu nome é Lucy Bernardino e sou Redken Artist. Fique connosco para descobrir todas as novidades que preparámos para si. Como sempre, diretamente do nosso Inspiration Lab da Redken, procurámos apresentar as tendências mais procuradas do momento. Este mês trazemos uma super coleção que criámos com os nossos colegas espanhóis chamada Golden California. Estamos ansiosos pelo verão e criámos uma coleção inspirada nos diferentes reflexos quentes que o sol nos deixa nos cabelos num verão californiano. Desde os reflexos quentes dourados do primeiro sol da manhã numa praia da Califórnia, até aos reflexos acobreados do pôr do sol no Quatchela, o festival mais famoso do mundo. E como conseguimos criar estes looks quentes, diversificados e referentes? Com a nossa arma secreta, Shades EQ. O tratamento de brilho e cor com proteínas que permite obter resultados incríveis em apenas 20 minutos. Para aclarar, usámos Flash Lift Bonder Insight, a nossa garantia de segurança na descoloração. Para matizar, com Shades EQ Bonder Insight e os seus novos tons 010G, 010WG e 010MW, que nos permitirá alcançar os reflexos dourados do verão da Califórnia. Para a zona 1, usamos o irmão gêmeo de Shades EQ Color Gels, a nossa coloração líquida permanente, com um brilho único e de aplicação fácil e rápida com o frasco aplicador. Para que saiba tudo sobre este lançamento, teremos um live no dia 14 de Março, no grupo de Facebook. E para saber todos os pormenores dos looks que criámos, teremos ainda duas formações presenciais Collection by Redken, onde partilhamos as técnicas utilizadas para que as suas clientes comecem em primavera com uma aparência de louro dourado digno da Baixa da Califórnia. Para saber mais, entre em Access, a nossa plataforma de formação online disponível 24 horas por dia. Para descobrir mais conteúdo educativo e inspirador sobre esta coleção e os novos tons de louro dourado, Shades EQ Bonder Inside. Mas não esqueçamos, todos os louros requerem uma manutenção específica em casa, para manter uma cor perfeita. Até agora, temos lidado com as principais preocupações dos cabelos louros, através de duas gamas de cuidado capilar. Acidic Bonder Concentrate, para a reparação e hidratação através da sua fórmula com Acid Citidic. E Color Extend Blondage, para eliminar os reflexos amarelos e desejados. Mas, não têm clientes loiras que, depois do serviço no salão, sentem o seu loiro mais escuro, opaco e com falta de brilho? Pois bem, apresentamos-lhe a última novidade redken, Blondage Eye Bright. Uma nova gama para louras, que adiciona brilho, luminosidade e evita que o louro escureça entre serviços no salão. Esta gama é adequada para os cabelos com coloração loura ou louros naturais. E como é que vamos conseguir esses resultados? Mais uma vez, vamos apoiarmos no ingrediente ativo presente em cada um dos nossos produtos. Neste caso, a vitamina C, um dos ingredientes naturais mais valorizado pelas nossas consumidoras. Pelo seu poder antioxidante, capaz de eliminar a ação dos agentes externos sobre o nosso cabelo, evitando que o loiro esvaneça e permitindo que o cabelo mantenha um tom uniforme, brilhante e luminoso por mais tempo. Além disso, a vitamina C promove a produção dos lípidos naturais do nosso corpo, permitindo manter o cabelo suave e hidratado. A rotina capilar é feita em três passos. Primeiro, pré-shampoo ou tratamento. Produto estrela que nos permitirá eliminar os agentes externos que modificam o loiro, promovendo o brilho e a luminosidade para a aparência de um loiro mais claro. Segundo, shampoo. Terceiro, condicionador. Desta forma, e de acordo com o diagnóstico no salão, conseguimos um tratamento personalizado com base no nosso método Mixology. Um método que promove a personalização e a mistura dos ingredientes ativos das várias linhas de aircare Redken. Para a manutenção do loiro, com um serviço antioxidante exclusivo com o Blondage Eye Bright, perfeito para as consumidoras preocupadas com o brilho e a luminosidade do seu loiro, com coloração loira ou loiro natural. Para a reparação do loiro, um serviço personalizado com a acidic bonding concentrate e Blondage Eye Bright, para um cabelo loiro mais sensibilizado, que necessite de uma dose adicional de hidratação e reparação. Quanto à prescrição para casa, poderá recomendar aos seus clientes o uso diário da gama Blondage Eye Bright. Para consumidoras com coloração loira, pode recomendar o uso intercalado de Colorex & Blondage, para iluminar os sexos indesejados. Depois de atingido o brilho e a luminosidade desejada, é recomendado seguir apenas com o passo 2 e 3, shampoo e condicionador Blondage Eye Bright, ou intercalar com outra gama de Air Care Headcan. Sem dúvida, um serviço diferenciador e apelativo para louras naturais ou com coloração. Quando experimentar, não poderá viver sem ele. Quer saber mais sobre a proposta da Headcan para estes lançamentos? Consulte o seu business partner para saber mais sobre novidades de Headcan. Receba já todas as novidades no seu salão, em apenas um clique, através da nossa plataforma de vendas online, L'Oreal Partner Shop. Vemo-nos no próximo ciclo e até lá não se esqueça, Redcan é mais poder para si!